nós tivemos a justiça do Moro e de todos aqueles que acobertaram o Moro. Porque o Moro é um juiz eco de província de primeira instância. Todas as decisões dele poderiam ter sido revistas em outras instâncias. Todas. Até o Supremo. Até o STJ. Até o Conselho Nacional de Justiça. E nenhuma foi. Portanto, o golpe na justiça. O golpe no Congresso. O golpe no Ministério Público. Que se tornou uma instituição partidária, militante e criminosa porque vaza. Porque vaza. O Sepúlveda pertence ao ministro do Supremo que na Constituição de 88 ajudou a criar o Ministério Público Federal. Disse para o meu amigo jornalista Maurício Dias. Criei um monstro. O José Genuíno me disse. O Ministério Público Federal no Brasil é o DOI-CODE da democracia. e a Polícia Federal, que é, segundo diz o Conversa Fiada, a sede da sedição. É a base em que se organiza o golpe. E é uma Polícia Federal sem chefe. Porque o diretor-geral que tem lá não manda nada. É um homem suspeito de ter parte porque ele foi ao gabinete do juiz Fausto Desantes tentar impedir a deflagração da Operação Satiagraha e foi expulso pelo Fausto Desantes. E por isso, provavelmente, foi escolhido o diretor-geral, porque o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi advogado do Daniel Dantas. E a Polícia Federal não tem chefe e cada delegado, cada investigador, faz o que quer, tem o seu pleito. E não tem chefe porque o José Eduardo Cardoso não é chefe de nada. E polícia que não tem chefe é polícia de ditadura. Em toda democracia, em todo regime institucionalizado, polícia tem chefe. Quem não tinha chefe era o delegado Fleury, que matava quem queria e não dava satisfação a ninguém. Aqui a Polícia Federal comete os crimes que quiser, como grampear mictório de preso, vazar, e, como diz a revista Carta Capital, combina operação de busca e apreensão falsa para justificar documento que obteve regularmente, essa Polícia Federal é um instrumento de golpe e não tem chefe. E o governo deixou que ela não tivesse chefe. Essas instituições todas, acompanhadas pelo PIG de perto, o Partido da Imprensa Golpista, a Justiça, o Congresso, o Ministério Público, a Polícia Federal, agiam, de certa forma, de uma maneira independente e autônoma, cada uma, cada dia, na sua esfera de ação, com seus métodos e com seus objetivos. A batalha diária. À noite, o Jornal Nacional dava ordem, o Jornal Nacional organizava o golpe, dava lógica aquelas todas medidas autônomas, independentes, mas que tinham o mesmo objetivo. É por isso que eu digo que o Jornal Nacional era o farol dos piratas. Os barcos, os corsários, se aproximavam da costa para fazer o trabalho de apropriação dos bens do povo e no nevoeiro denso, muitas vezes não viam para que lado ia e todas as noites, às oito e meia, o Jornal Nacional dizia é por aqui, senhores. E dava o rumo para o dia seguinte, é o trabalho de orientar o golpe, o farol do pirata. Foi isso que o Jornal Nacional fez. Não é hora ainda, ainda, mas isso terá que ser feito de uma forma clara, inequívoca. Não é hora ainda de construir o muro das lamentações e este governo e os partidos que o sustentaram têm que fazer uma autocrítica severa. Tem que esperar ela cair, o que deve acontecer daqui a dois dias. Mas tem que começar. Porque essa crise tem que ter o efeito pedagógico, didático, também para o PT. Este foi um governo na clandestinidade. O aparelho era o Palácio do Planalto. Frequentavam o aparelho com codinomes, os Eduardo Cardoso e o Mercadante. Um tinha o codinome de Menino da Justiça e o outro tinha o codinome de Chefe da Casa Civil. Era um aparelho. Não falava com ninguém. Não se comunicava com os outros. Muito menos com o povo. Com a sociedade. Precisa errar mais? E tinha uma característica do alto ou do fundo da sua arrogância. Era um governo que apanhava e não reagia. porque achava que era muito forte, que era sabido e que fazia uns eventos fotografáveis na NBR e achava que estava prestando contas ao povo. Não falava com os políticos porque não queria sujar as mãos. mas vai falar com quem? Vai falar com quem? Tem que fazer política? Ah, mas não pode falar com o PMDB, mas o regime é esse. O regime é esse. O Lula fez um acordo com o Maluf para eleger o Haddad? O Lula fez um acordo com o Sarney para ferrar o Flávio Dino? Mas vou falar sério. Quanto mais apanhava, mais demonstrava fragilidade e covardia política. E os corsários percebiam. Ela sangra. Ela não reage, ela não bate, ela não morde. Vambora! E o pecado capital se deu com a eleição de 2014. Ou talvez voltando um pouquinho atrás, em 2013, quando houve aquelas manifestações desses jovens adeptos da doença infantil, do transportismo, que foi para a porta do Haddad, quebrar o Haddad, destruir o Haddad em nome dos passageiros pobres, e sumiram. Cadê os meninos do transportismo? Que eram orientados pela Globo News, como lá no Rio. Vai em frente, que é a ponte Rio-Niterói! Fecha a ponte! Começou ali, quando o Genuíno teve a ideia de oferecer uma Assembleia Nacional Constituinte, Exclusiva e Unicameral para fazer a reforma política e só a reforma política. Ela topou em 24 horas o mercadante em consulta com o Temer. É o país da piada pronta. Em consulta com o Temer convenceu-a a desistir da Assembleia Nacional Constituinte, Exclusiva e Unicameral. Ela foi para a eleição e ganhou a eleição. E se trancou no Palácio. Voltou para a clandestinidade. Voltou para a clandestinidade e saiu de lá com o Joaquim Levi. E fez a política econômica do derrotado. E criou um fosso insuperável entre ela e o povo. E criou uma fragilidade, uma fraqueza que se reflete até hoje. E isso se confirmou, se aprofundou quando ela sistematicamente impediu que se debatesse essa questão do marco regulatório da comunicação com aquela lorota do aperta aí, como é que chama? Mudo o controle remoto. Ela, ela, ela me churicou. Diminuiu todos os ministros da comunicação, a começar pelo Paulo Bernardo, ela bernardizou o Ministério das Comunicações. Transformou em nada. E até hoje, quando ela vai para essas manifestações de fim de governo e o povo grita, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, ela não pisca. ela não pisca, não sorri, fica imobilizada. Eu disse no Conversa Fiada, ela explica, 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 explica o crime do golpe, mas não diz quem é o criminoso. O criminoso é a Globo, Dilma. Fala no Globo, fala na Globo, Dilma. Diz que a gente matou, ela não fala. Ela descreve o crime completo. Uma facada pelas costas, outra entrou pelo pulmão, mas não diz quem usava a faca. O Requião contou para nós, aqui no Barão, que quando foi eleito, quando o Lula foi eleito, ele foi ao Palácio do Planalto e disse, ô Lula, faz uma TV estatal forte, faz que nem eu fiz no Paraná, eu peguei o dinheiro, que o Lerner dava para a Globo, eu peguei o dinheiro todo e reconstruí a TV educativa do Paraná. Estava canibalizada, comprei equipamento, câmera, pessoal, transformei a TV do Paraná numa TV profissional, discutindo políticas públicas, botei as instituições sociais lá dentro, botei professores, acadêmicos, sindicalistas, discutindo o Estado, fiz um acordo com o Chaves, trama em cadeia com a Telesur. O Lula, mas que ideia boa, vai aí nesse corredor, entra na última porta direita e vende essa ideia. O Requião foi, subiu, entrou, era a sala do Zé Dirceu. Aí o Requião vendeu a ideia para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, mas Requião, você não entendeu ainda. Nós já temos uma estação de televisão. Qual, Dirceu? A Globo. O Dirceu achava que com a verba da SECOM, ele ia superar o conceito do conflito de classe. Ele ia encantar a Globo. Eu li recentemente uma reportagem no New York Times, muito interessante, para explicar o fenômeno do Trump. E os Estados Unidos e a Itália são dois dos poucos países do hemisfério norte que não tem uma TV estatal forte. A Itália tinha, o Berlusconi destruiu a raiva. O que prevalece na Itália e nos Estados Unidos é TV privada comercial. E é por isso que tem o Trump e o Berlusconi, disse esse pensador. E por quê? Porque a TV estatal é o árbitro dos conflitos doutrinários. A TV estatal põe na mesa, lado a lado, a esquerda, a direita, o centro e o meio. O que quer cortar a árvore, o que quer manter o álbum verde. E estabelece um ambiente em que as ideias correm e o público, o eleitor, pode decidir. Na TV privada, como demonstrou a Renata, só tem uma ideia. Só tem um princípio, só tem uma ideologia, só tem uma doutrina, só tem uma perspectiva de vida. E é por isso que tem o Trump, por isso que teve o Berlusconi. E é por isso que a Dilma vai cair também. porque, como disse o presidente João Goulart, o Brasil foi envenenado de novo. Envenenaram antes, dizendo que o Jango era comunista, um dos maiores proprietários de terra do Brasil. agora dizem que o governo da Dilma é corrupto. O Temer, o Padilha, que o Antônio Carlos de Magalhães chama de quadrilha, o Jucá, o Moreira Franco, o Fernando Henrique falou não se pode levar o Moreira Franco para nenhum lugar que tenha um cofre. É esse o governo que vem aí. E mais, nesse momento agora, a Dona Dilma vai se eximir da responsabilidade histórica de dar um sentido político à derrota. O Vargas teve uma reunião do Ministério na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1954. O ministro da Justiça, Tancredo Neves, sugeriu que ele mandasse prender todos os chefes militares golpistas. O ministro da Guerra, o general Corambert, disse que aquilo era impossível de ser realizado. Tancredo falou, general, há poucas vezes na história das nossas vidas em que nós podemos ser honrados. Essa noite é uma delas. Petulio ouviu e depois recebeu a notícia de que seu irmão, Beijo Vargas, que ele nomeou chefe da Polícia Federal, tinha acabado de ser preso. preso como hoje foi o Mântega. Sequestrado e mantido em cárcere privado numa condução coercitiva ilegal. Ministro da Fazenda do Lula e da Dilma. É o Beijo Vargas da Dilma. Se é possível prender o Mântega, é possível prender a mãe da Dilma. O neto da Dilma. Vargas subiu no quarto e deu um tiro no peito. No dia seguinte, o Lacerda fugiu. O povo foi para a rua. Foi para a rua e um dos trabalhos realizados pelo povo no dia 25, 24 de agosto, 1954, foi botar fogo nos carros do Globo, que não via Globo ainda. e o Vargas adiou por 10 anos o golpe. No intervalo, o Brasil foi governado pelo Juscelino com o Jango de vice, o Jango assumiu. Foram tomadas medidas em benefício do povo. Muitas medidas em benefício do povo em 10 anos. E o Vargas venceu na derrota. Ela teria, na minha modesta opinião, que encampar a ideia do Requião de enviar uma PEC ao Senado convocando eleições gerais. A ideia do PCdoB de mandar um plebiscito ao Senado convocando para plebiscito para convocar umas eleições gerais. E a ideia do bravo senador João Capiberib do PSB do Amapá, que fez um discurso brilhante agora parado no ente. Dizendo, o impeachment vai dividir mais esse país. Esse país está irremediavelmente rachado. O impeachment não fala com 11 milhões de brasileiros desempregados. Por enquanto, este governo não tem condições de governar. Só tem uma saída. O judiciário e o legislativo e o executivo não tem mais a propriedade de resolver essa crise. Só o povo pode resolver essa crise. E ela, eleita com 54 milhões de votos, tem a responsabilidade histórica de tomar essa iniciativa. A atitude dela de ir para o Palácio da Alvorada e resistir, não renunciar para demonstrar que ela é corajosa e que não pactou com o golpe, fica muito bem para contar para os netos, para escrever autobiografia, mas não é dar consequência política à derrota. É preciso ganhar a derrota. E, como estou aqui, como diz o meu amigo Miro, não é nem o Paraguai nem Honduras, e como esse golpe foi tão escrachado, e é tão obviamente contra o povo, porque o de 64 tinha aquela camuflagem da Guerra Fria, esse não. Esse é para mexer no salário mínimo, na previdência, na CLT, é tirar o benefício, corrigir o salário mínimo por menos que a inflação e tirar a previdência do salário mínimo. a prevalência do conversado, do negociado sobre o legal na CLT. Entregar a Petrobras para a Chevron, privatizar tudo o que for possível, desvincular as obrigações constitucionais, ou seja, tirar dinheiro da educação, da saúde, do Bolsa Família. as vísceras estão à mostra mais visíveis do que o pato do escafe, que não é do escafe. E é por isso que isso aqui não é nem Honduras nem um Paraguai, porque de uma forma metafórica, claro, metafórica, os sindicatos, os partidos, as organizações sociais, a UNE, mobilizados através das redes sociais e da internet, isso tudo fará com que se confirme o que o Conversa Fiada tem dito, que é de forma metafórica, esqueci do MST, o MTST do Bolos, o pau vai comer. Vai comer. Vai ter luta. Eles estão achando que o povo não está prestando atenção, diz o Conversa Fiada. Não, eles acham que é lá uma reunião lá em Brasília, que eles conversam um ali com o outro e tal, e aí dá um golpe e ninguém percebe. É o seguinte, tem outro presidente e eu vi hoje o Bom Dia Brasil que mudou o presidente. Criou-se um clima de insegurança jurídica para as empresas, ninguém sabe quem governa, ninguém sabe por quanto tempo governa, que regras são válidas, que regras não são válidas, que valores serão preservados nos contratos e que contratos? Que contratos? Que contratos? E se o pau comer e o Temer convocar um Estado de sítio? Isso não está fora de questão. Estado de sítio, intervenção militar nos Estados, suspensão de todo tipo de liberdade impressa, supressão do habeas corpus que já não vige em Curitiba, isso tudo faz parte do Estado de sítio. Isso está no quadro, está no radar, é bom prestar atenção. E é bom prestar atenção no seguinte, o homem forte do governo não é o Meirete, é o general Sérgio Etchegói, da notória família de militares Etchegói, que serve à direita há muito tempo. E o general Sérgio Etchegói, que hoje é chefe do Estado-Maior do Exército, terá incumbência de reorganizar o sistema SNI e monitoramento dos movimentos sociais. Eles vão comandar o Exército, vão comandar a Marinha, vão comandar a Aeronáutica e vão comandar o SNI e a Polícia Federal. Isso não é, não é pouca coisa. A Dilma não governou a Polícia Federal, a Dilma não montou um SNI, mas eles vão montar. Então, eu queria concluir essas minhas breves palavras dizendo que será uma luta difícil, mas que se travará. se travará porque o caminho inevitável, o destino final dessa ponte para o futuro que o Moreira Franco e o Temer construíram, essa ponte para o futuro leva na mão um chicote que será aplicado ao lombo do povo brasileiro. Muito obrigado. e o Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.